E aí, pessoal, tudo bem? Eu coloquei aqui 5 superfícies S e o que vamos fazer nesta aula é estimar o valor da integral de linha f vezes dr, onde f é o campo vetorial que está em rosa em cada uma dessas superfícies. Claro, eles estão em sentidos diferentes. E outra coisa a se considerar é que eu desenhei apenas a parte do campo vetorial que está dentro da superfície, ou seja, eu também poderia desenhar o campo vetorial que está fora da superfície, mas eu quis focar somente nesta parte. E nós vamos ver que a trajetória deste campo vetorial é importante para determinar esta integral de linha. O sentido que importa para a gente é o anti-horário, o que significa que vamos percorrer a superfície assim, depois para a esquerda e depois voltamos ao mesmo ponto. E essa vai ser a orientação de todas as superfícies, a anti-horária. E eu posso até colocar nesta figura aqui também. E vamos analisar como o valor de f vezes dr sobre o contorno da superfície muda de exemplo para exemplo. A única diferença dessas superfícies é o que o campo vetorial f está fazendo. Aqui elas são iguais. E inicialmente, vamos pensar nesta superfície. O que está acontecendo? Nesta parte aqui, o campo vetorial está indo no mesmo sentido que a nossa linha, que o nosso contorno. E por causa disso, nós vamos obter um valor de f positivo. Agora, aqui vai para cima, que significa que o f não assume nenhum valor. É zero. Ou seja, essa multiplicação vai ser zero. E podemos colocá-lo aqui. Agora, quando estamos nesta parte do contorno, o campo vetorial está indo na trajetória oposta. Ou seja, o campo vetorial está indo neste sentido e a trajetória para a esquerda. E por causa disso, o f vezes dr vai ser negativo. O que eu estou querendo dizer é que aqui em cima, nesta linha, nós vamos obter valores negativos. E com isso, este comprimento vai se anular com este aqui. Ou seja, quando você somar este valor positivo com este negativo, a resposta vai ser zero. E quando você vai para baixo, de novo, o campo vetorial é perpendicular à trajetória e com isso, nós vamos ter zero. E com base neste pensamento, a integral de linha de f vezes dr vai ser igual a zero. Isso porque se eu somar todas essas partes, o resultado vai ser igual a zero. Então, neste caso, a integral de linha de f vezes dr é igual a zero. Agora, vamos pensar nesta situação. O que acontece? Se a trajetória é anti-horária, então vamos percorrer assim. E note que o campo vetorial está no mesmo sentido, o que significa que nós vamos ter valores positivos. Aqui, como estamos indo para cima, perpendicular à trajetória, vamos ter zero. Mas note que aqui, o sentido do campo vetorial mudou, está no mesmo da trajetória, o que significa que também vai ser positivo. E quando descemos, não vamos somar nada, porque o campo vetorial é perpendicular à trajetória. Então, neste caso, também é zero. E note que agora, estes dois comprimentos não se anulam. E o que acontece com isso? Simples. Isso significa que a integral de linha vai ter um valor positivo. A diferença entre estas duas figuras é que, nesta parte de cima, o campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória. Já aqui, está indo no sentido contrário. Houve uma rotação deste campo vetorial que mudou o sentido dele. É como se você tivesse algo aqui, que meio que cria um fluido neste campo vetorial mudando o sentido dele. Ou seja, tem algo que faz este campo vetorial ficar girando, e aqui não. E esta figura? O campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória, e, por causa disso, vamos obter valores positivos nesta parte. E note que a trajetória é esta aqui. E o campo vetorial, agora, parece ir no mesmo sentido. E, por causa disso, aqui vamos obter valores positivos. Nesta parte, o mesmo pensamento. A trajetória é esta, e o campo vetorial está indo no mesmo sentido, o que significa que também vamos obter valores positivos. Aqui, a trajetória é esta. E note que o campo vetorial está indo no mesmo sentido, o que significa que também vamos obter valores positivos. E, se todos os valores são positivos, significa que a integral de f vezes dr é ainda mais positiva. E observe que este campo vetorial meio que está girando, e isso faz com que a integral de linha seja muito positiva. Claro, lembre-se que tem um campo vetorial fora da superfície também, mas nós só estamos focando dentro da superfície. Agora, vamos analisar esta situação. O campo vetorial, neste caso, está no mesmo sentido da trajetória. E, por causa disso, nesta parte, nós vamos obter valores positivos. Aqui, o campo vetorial é perpendicular à nossa trajetória, como vimos no primeiro caso. E isso significa que não vamos adicionar nada à nossa integral de linha. Portanto, é zero. Já aqui, nesta parte, o campo vetorial é contrário à trajetória. E, por causa disso, obtemos valores negativos. E tem um pedaço aqui bem pequeno do campo vetorial que está indo na mesma direção da trajetória, o que significa que tem uma parte aqui que é positiva. Agora, quando vamos para baixo, isso não acrescenta nada. Por quê? O campo vetorial é perpendicular à trajetória. E a diferença entre esta figura e esta é que, nesta parte aqui, o campo vetorial foi ficando positivo. E, comparando com estas duas, significa que esta integral de linha vai ser menos positiva que esta aqui, mas um pouco mais positiva que esta. E isso acontece porque nós temos uma pequena rotação no nosso campo vetorial bem aqui. tem alguma coisa nesta parte que está fazendo o campo vetorial girar, mudar o seu sentido. Portanto, neste caso, esta integral de linha vai ser, digamos, menos positiva. Agora, vamos analisar esta última situação. Neste campo vetorial, meio que existe uma rotação acontecendo aqui. É como se você colocasse algo aqui que faz o campo vetorial girar, e a mesma coisa acontece nesta parte. Alguma coisa está fazendo o campo vetorial rotacionar. E, se você somar estas duas coisas, o resultado vai ser zero, o que significa que a integral de linha vai ser zero. E isso faz muito sentido, porque, se você percorrer todo o contorno, vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui. A soma vai ser zero. Ou seja, se você calcular a integral de linha, você vai ver que, nesta parte, o campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória. O que significa que aqui vai ser positivo, já que a trajetória e o campo vetorial são perpendiculares, o que significa que vamos obter uma soma zero. Aqui, o campo vetorial e o sentido da trajetória são diferentes. Por causa disso, esta parte é negativa. E, por fim, aqui vai ser zero. E, se somarmos tudo, este comprimento vai se anular com este aqui. Portanto, nesta situação, a integral de linha também vai ser zero. Agora, note que aqui nós tivemos uma rotação positiva, e isso gerou uma integral positiva. Aqui, nós tivemos uma rotação maior, e isso gerou uma integral mais positiva ainda. Isso nos diz que quanto maior a rotação, maior vai ser o valor da integral de linha. E isso nos diz, intuitivamente, que a integral de linha depende da rotação. Ou seja, a integral desta curva C, deste contorno de f vezes dr, que está indo neste sentido, e nós vamos falar mais a respeito de sentido nas próximas aulas, pode ser igual à integral dupla desta superfície S, e que dependa da rotação deste campo vetorial. Isso porque talvez tenha algo que faça algumas partes do campo vetorial rotacionar. E nós pegamos a rotação deste campo vetorial, e multiplicamos por um vetor normal em qualquer ponto da superfície, e multiplicamos isso pelo diferencial da superfície. E, como eu disse, quanto maior a rotação acontecendo em alguma parte desta superfície, maior vai ser a integral de linha. E uma outra maneira de escrever isso é a integral dupla desta superfície do rotacional de F vezes dS. Assim, se você quiser saber a soma de quanto estamos rotacionando ao longo da superfície, talvez isso seja igual ao valor da integral de linha à medida em que seguimos em torno do limite da superfície. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Claro, isso não é uma prova rigorosa, só mostra intuitivamente o teorema de Stokes. E na próxima aula nós vamos provar isso aqui. e eu espero que este vídeo tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!